Uma última pergunta aqui, só para a gente fechar. Hoje o Carlos Muniz é o quê? Direita, esquerda? É oposição, situação? Qual é a sua posição política? Quando você passa a ser presidente, você passa a ser um quase juiz. Você é um árbitro, é um juiz, aí você chega e começa... Eu sempre fui de centro, eu sempre fui aquela pessoa que pensa, Lula faz um bom trabalho hoje frente à presidência do país. Espero que venha melhorar o país. Nós tivemos quatro anos de problemas, principalmente pela pandemia. O que é que eu acho, Roberto? Eu acho que tudo que seja bem feito, qualquer que seja esquerda, direita, que vai beneficiar a população, tem que continuar. Entendeu? Então, que foi algo que Bolsonaro fez de bom para a população, que Lula aproveite quando Lula sair.